Olá, Jardim 1, tudo bom com vocês? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma tarefinha bem legal também, sabia? Dessa tarefa, nós vamos ter que completar a palavra mamãe, Jardim 1. Será que vocês vão conseguir? Vamos ver. Mas antes, olha só quem veio aqui. E aí, a caixa mágica. Hoje ela trouxe uma surpresa para a gente. Vocês viram que tem uma tarefinha aí com uma vogal? Vocês sabem que vogal é essa? Vou mostrar aqui, vamos ver se vocês sabem. Que vogal é essa? Ah, isso aí, galera. Muito bem. E vocês, olha, vão ter que treinar essa vogal aí na casinha de vocês, hein? E a caixa mágica trouxe coisas que começam com a vogal? Ah, isso aí. Vamos ver o que ela trouxe? Calma aí. Tchan, 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 tchan. O que será que ela trouxe? Olha só. Um abajur, Jardim 1, olha. Abajur é um objeto que a gente coloca do lado da cama, que aí quando a luz do quarto apaga, a gente pode acender o abajur, olha. Aí ele ilumina ali pertinho da gente. Viu? O abajur começa com a vogal A. Vamos ver o que mais? O que é isso? Abacaxi. Muito bem, Jardim. Quem gosta de abacaxi? Eu gosto. Abacaxi começa com a vogal A. Deixa eu ver o que mais. Olha só. Viram só o que é? Um avião. Um avião olhando lá no céu, não é verdade? Avião começa com a vogal A. Ah, isso aí. Vamos ver o que mais. Quem sabe o que é isso aqui? É abacate. É uma fruta bem gostosa. A abacate começa com a vogal A. Vamos ver outra. Olha só. Aranha. Ai, que medo. A aranha começa com a vogal A. Isso aí, galera. E esse aqui? É uma árvore. É uma árvore. Isso aí. Árvore começa com a vogal A. Muito bem. Olha que lindo. É um arco-íris. Isso aí, galera. Arco-íris começa com a vogal A. E olha só. Uma abelha. A abelha também começa com a vogal A. Isso foi um pouquinho das coisas que a tia Gatinho trouxe. Mas tem muitas outras coisas que começam com a vogal A, sabiam? O que vocês vão pesquisar aí na casa de vocês? O que começa com a vogal A? Tá bom? Pesquisa aí, tá? Agora vamos fazer a outra tarefinha. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A outra tarefa. Vocês já pegaram a tarefinha aí? Que é para completar a palavra no Mãe? Pegaram? Está tudo afirmadinho, então? Podemos começar? Então, vamos ver. Olha só. A primeira palavra, ela está completinha. Mamãe. Agora, vamos ver qual letrinha que está faltando para a gente colocar lá, completar? Olha só. Mamãe. Está faltando, olha. A vogalzinha. Ah, então vamos lá. Faz a vogal A aí, olha. Assim, olha. Bem bonito, hein, Jardinho? Faz aí. Aí, olha. A vogal A. Tem um tiozinho lá em cima. E qual que é a última vogal que está faltando aí, Jardinho? É a vogal E. Que lindo! Então, vamos fazer a vogalzinha aí, bem bonito? Olha só. Puxa a perninha aqui, a outra aqui e foi, olha. A vogal E. Jardinho. Agora, olha, completou. Mamãe. Isso aí. Vamos ver a outra agora que está faltando? Ih, está faltando, olha. A vogal. Ah, isso aí. Vamos fazer, então, olha. Olha. A. A vogal A. Olha lá. Mamãe. E agora, está faltando a vogalzinha? E. Isso aí. Completa, então, a vogal E. Vogalzinha E. Olha lá. Completou a palavra? Completou, não é? Olha, mamãe. Aí ficou, ó. Mamãe, mamãe e mamãe. Muito bem, Jardinho. Vocês estão de parabéns, né? Vocês viram qual vogalzinha aí, então, que estava faltando? A vogal A e a vogal E. Não é verdade? Isso aí. A vogal A a gente já... A vogal E nós já vimos, não é verdade? A caixa mágica já trouxe um monte de surpresa com a vogal E. E agora com a vogal A, vamos lembrar? O que é isso aqui? Arco-íris. Muito bem. E esse aqui? Aranha. Isso aí, Jardinho. Esse aqui? Arvorinho. Muito bem. E esse aqui? Abelha. E esse aqui? Vocês lembram? Abacate. E esse aqui? Avião. Isso aí. E esse aqui? Abacaxi. Muito bem, Jardinho. Vocês estão de parabéns. Gostaram do vídeo de hoje? Fizemos uma tarefinha? Vimos algumas coisas que começam com a vogal? Ah, muito bem. Tia Catlin gostou de ver vocês, hein? Participando do vídeo da tarefa. Beijo para vocês. E até o próximo vídeo, tá bom, Jardinho? Tchau.